Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais um conjunto que foi encontrado nos arquivos do jogo pra PC. Desde já, muito obrigado ao maninho Lexars Games que nos cede esses arquivos pra que a gente possa estar mostrando em antecipado pra vocês. Galera, antes de tudo, antes da gente já falar sobre esse conjunto em questão, já deixa o seu like se você conhece o padrão de qualidade aqui do canal. Não precisa esperar até o final, meu. Já chega agora arrebentando, assassinando esse botão aí pra ajudar, pra alavancar o trabalho que a gente faz. Porque o seu like é o responsável pelo canal A Voar. A Voar é zoado, hein? O canal Voar. Beleza? Quando eu era pequeno eu falava Voar, mano. Ô, vamos a Voar, né? Não. É Voar. Pessoal, seguinte. Esse traje que vocês estão vendo aqui é o conjunto que vai estar disponível, provavelmente aí ainda esse mês, né? Dia 19 no Discovery Tour. Recentemente a gente ficou sabendo, eu fiz vídeo, falei pra vocês que o conjunto, né? Que esse traje em questão estaria chegando porque a própria Ubisoft mostrou isso lá no Twitter agora no próximo dia 19. Caramba, mano. Tô enrolando as palavras. Que zica. Ô, meu Deus do céu. É sono. Agora já é quase 11 horas da noite, é sono. Enfim. E sim, caras, foi possível estar resgatando ele e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, antes de qualquer coisa, já vamos dar aquele 360 padrão, né? Que vocês estão acostumados aqui no canal, pra que vocês possam vê-lo por completo. Então, olha aí. Bem agora o sol se esconde. Obrigado, sol. Olha aí. O manto já me falaram que ele é recolor do traje dos guerreiros caídos, né? Aquele que é manchado de sangue e tal. Mas o restante eu não lembro, cara. Aparentemente o restante é novo, saca? Olha aí. Eu realmente não lembro de algo parecido com isso, cara. Vocês lembram? Tá bonito, né, cara? Vamos lá tirar uma fotinha aqui. Tá bem bonito. Vamos dar uma olhada nos atributos dele, né? Conhecer o traje em si. Lembrando que, pessoal, este é um dos... Tá? Um dos itens gratuitos que estarão disponíveis aí com o Descoverture. A própria Ubisoft mostrou e disse, né, que seriam mais coisas. Inclusive, a gente viu um Drakkar totalmente diferente no teaser que eles mostraram e tal. E esse conjunto é outro dos brindes. Vamos ver o que mais vem, né? Olha aí. E eu gostei, cara. De verdade, eu gostei mesmo. Eu achei ele bem de boa, bem simples, né? Então, vamos lá. Aumenta o atordoamento após uma eliminação. Tá ligado? Quando o personagem, o inimigo, né, ele tá com pouca vida. E você vai lá e ataca com o golpe forte. E ele faz lá a eliminação e tal, a finalização. Aí a gente tem o quê? A gente tem um acúmulo de três. Não, peraí, velho. Peraí. Eu acho que eu falei besteira, pessoal. Porque assim, quando a gente vai dar aquele golpe que eu falei pra vocês agora há pouco, né? Aquilo lá, se eu não me engano, no jogo, é finalização. Não eliminação. Eliminação é você ir lá e matar um adversário. Tô errado? Me corrijam aí nos comentários. Mas eu acho que é assim. Como que funciona? Com todos os itens, né? Cada vez que você mata um inimigo, você ganha um boost de atordoamento. Acúmulo de três. O que significa isso? Vamos lá. Quando eu mato um, eu tenho o bônus de mais doze de atordoamento. Matei dois, que é o acúmulo dois. Vai pra vinte e quatro. Matei três, que é o acúmulo três, né? Vai pra trinta e seis. Acho que é isso, certo? E aí a duração é trinta segundos. Independente do acúmulo. Seja mais doze ou até trinta e seis de atordoamento, ele vai durar em trinta segundos. E também eu vou ter um aumento adicional de velocidade. Tendo de mais dois até mais seis de velocidade, de acordo com cada acúmulo. Ou seja, acúmulo um, dois, acúmulo dois, né? No caso, é três de velocidade, perdão, quatro de velocidade e acúmulo três mais seis de velocidade. Cara, no Odyssey, os caras colocavam os atributos muito simplificados pra gente entender, mano. Da maneira que eles colocam aqui, fica muito confuso. E eu que já sou burrão, sofro pra caramba, mano. Então é isso que esse traje faz. Ele é focado em atordoamento. Conforme você for matando, você vai tendo um boostzinho de atordoamento e também velocidade. Esse traje, pessoal, ele traz consigo uma arma também. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. É uma espada curta, né? O que a gente já batizou aqui. A gente não, né? Todo mundo chama isso de espada de uma mão, né? Lá fora eles falam One Hand Sword, né? Então, olha aí. Tá aí. É bem semelhante às espadas mais comuns de uma mão que nós já temos no jogo. Segurada por um punho dourado, a lâmina é decorada elegantemente pra retratar o fluxo de água corrente. Ué! Tá lá, enfim. Aumenta o atordoamento com o finalizador. Aí, isso aqui sim é aquilo que eu tinha falado inicialmente. Quando você usa um golpe pra finalizar o inimigo, que tem aquelas animações legais, que arranca a cabeça, arranca braço e tal, empala o inimigo lá. Aí você tem um boostzinho de mais 20 de atordoamento por 10 segundos. Cara, é uma build mesmo full atordoamento, tá? Vamos dar uma olhada na arma e ver como é que ela fica. Mas antes, por que não já não dar uma olhada aqui nessa belezinha, né, cara? Pô, na moral, mano, é muito bonitinho demais. Olha lá. Não é, cara? Vou pegar um ângulo mais da hora aqui. Aí, ó. Olha ali, é uma águia, cara. Né? Aparentemente é uma águia. E vamos pôr ela pra voar. Tá aí a skin da Sunin dessa vez. E, velho, eu gostei, mano. Gostei muito. Não pouco, não. Gostei muito, cara. Olha aí. Que bonita, cara. Ela tem ali uma capinha, né, por cima ali, tal. Um enfeite, pá. Cara, que ave bonita. Que ave bonita. É raro os caras fazerem uma skin assim bonitona, né, meu? E olha aí que legal, cara. E vai vir de graça, galera. Que massa. Olha aí. Vamos ver essa belezinha de perto. Olha aí, cara. Vamos colocar aqui. Olha que linda, mano. Gostei. Gostei mesmo. Nossa, essa aqui eu gostei mesmo, cara. Não sei vocês, mas eu pirei na águia. Vou usar ela, cara. Vou usar ela por um tempo. Muito bonitinha. Olha aí. Vamos dar uma olhada na montaria. E aí a gente já emenda lá. A gente vai dar uma upada nessa arma. Porque claramente ela está na versão mais básica dela, né? Vamos lá. Eu gostaria de ver o seu estoque. Ó. Olha que cavalo bonito. Cavalo da alta idade média. Pô, cara. Até mais tarde, colega. Pô, mano. Cuide-se. Tudo desse traje eu gostei, hein. Deixa ele vir. Olha aí o meninão. Monta aí. Pô, cara. E vai vir gratuito. Por isso que eu fico feliz, cara. Tá vendo, Ubisoft? Não precisa muito pra agradar, velho. Cara, já fiquei feliz, mano. Olha isso. Que meninão bonito, cara. Traje, pé no chão. Armas, né? Pé no chão. A águia também. Cavalo. Tá lindo, mano. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Vamos dar uma olhada na tatuagem. Vamos lá ver. Porque tem tatuagem também. O que você tem pra mim hoje? Vamos lá. Embaixo. O que é isso aqui, mano? Criaturas da idade média. Tô tentando entender o que é que se desenha, mas não tô entendendo. Mas não é feio, não. Só é coloridaço, né? Se fosse tudo preto, ia ficar mais bonito. Mas não tá zoado, não. Ó, dá pra ver o alto relevo da tinta. Olha que legal, cara. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Que legal. Não tinha notado isso em nenhuma ainda. Pode ser que seja coisa antiga, mas eu não tinha notado ainda não. O que é isso aqui, brother? Um peixe no meio com dois bagulhos esquisitos do lado. O que é isso aqui, mano? Eu, hein? Vamos lá. O braço. Olha lá, mano. Que bagulho esquisito. Eita, pega. Tá. Mesma coisa do outro lado. Vamos ver a costa. Eita, bigorna. Parece umas tatuagens tipo Maia, Inca, sei lá, né, mano? Bizarro. Olha aí. Né? Tá aí o nosso Eivor. Colocando o traje. Fica desse jeito. Dá pra ver só as pontas da tatuagem nas mãos. E se eu tirar o elmo também, né? Posso te ajudar em algo mais? Não, não. Obrigado. Preciso ir. Até breve. Até a próxima, Eivor. Então vamos tirar aqui o elmo. Ô, pera aí. Deixa eu ver isso aqui que eu não vi, né? Como é que fica? Ah, ele tira o elmo já, ó. Eu queria ver. Eu não dei uma olhada ainda, né? No capuz, no manto. Olha aí, ó. Esse é o manto, pessoal. Bacana. Simples. Um detalhe pra essa faquinha aqui, da hora. Não, cara. Parece que não tá bravo por quê? Tira aí. Deixa eu tirar esse elmo aqui. Esse elmo com crista de cavalo é meio estranho, né? Aí. E se eu tirar isso aqui também? Cara, é bem simples. Legal, legal. Mas eu acho que isso aqui fica mais louco, né? Ó. Galera, bonito, mano. Na moral, eu tô feliz, cara. Que traje bonito. Que conjunto bonito, né? Então, vamos lá. Vem cá, meu amigo. Posso ver seus produtos? Vamos dar uma tunada nessa criança aqui. Olha como já mudou. Né? Olha como já mudou, galera. Vamos ver agora de impecável pra mítico. Rapaz, que essa espada ficou bonita demais. Parece que tem uma espada aí, isso, caramba. Vamos ver, vamos ver. Pera aí. Valeu, meu amigo. Valeu. Ela tá acesa ou é uma impressão minha? Pera aí. Pera aí. Já sei. Isso aqui, ó. É, mano. Eu acho que ela tá acesa, hein? Vamos fazer o seguinte. Pera aí. Porra, mano. Aí. Vamos fazer isso aqui, ó. Parou. Vamos ver aqui. Só de noite pra gente ter certeza, né? Porque às vezes pode ser o brilho do sol. Mano, essas caras são bizarras, mano. Porque às vezes o brilho, né? Do sol dela. Mas parece que tá acesa, mano. Parece que tem luz própria esse negócio aqui. Eita, mano. Ô, galera. Vai vir um espadão pra nós, hein? Vamos colocar de noite pra ver? Caraca, tem luz própria mesmo. Olha aí. É, galera. Tem luz própria mesmo. Olha aí, cara. Gostei. Gostei. Gostei muito. Não tem nada que eu não tenha curtido desse conjunto que vai vir gratuitamente pra todo mundo no Discovery Tour. Olha aí. Vai botar a mão, hein, rapaz. Olha aí. Rapaz! Que espada bonita! Gostei. Comentem aí, pessoal. Eu gostei. Sério. Mas se você quiser deixar ela uma aparência mais pé no chão, né? Eu sei que aqui no canal a gente tem essa briga aí, né? Ah, é muito pé no chão. Ah, não é pé no chão. Pé. Todo mundo pé no chão, né? Bom dia. Então vocês mudam a aparência e deixam ela na primeira forma, né? Mas eu gostei desse negócio desse jeito aqui mesmo, cara. Vamos lá dar uma olhada no Dracar. Que tem Dracar também. Casco de Gullimburst. Sei lá que pega essa, mano. Vamos lá. É isso aí, ó. Não? Você. Esse Gullimburst aí é algum javali? Deve ser algum javali, né? Parece um javali, ó. Só isso? Só isso. Preciso ir andando agora. Tchau. Tchau, Ava. Então vamos lá. Olha aí. Ó. É, mano. É uma espécie de um javali. Alguma coisa assim, ó. Tá aí. Gullimburst. E aí, mano? Grabo, hein? Tá. Vamos dar uma olhada aqui pra baixo. Ó, mano. É um javalizão, ó. Olha isso aqui. Não é? É um javalizão. E aí, aqui é a cauda. Não tenho discernimento suficiente pra entender o que isso aqui quer dizer. Olha aí. Tá aí, galera. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aqui. E olha que coisa, né? A gente mexeu, mexeu, falou, falou, mostrei, mostrei e não falei nem o nome do traje ainda. Aí, agora que eu vou encerrar o vídeo. Conde, 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 Conde. Esse é o traje do Conde. Beleza? Cali o vacilão, mano. Nossa, velho. Fiz de tudo e não mostrei, não falei do que que era o bagulho. Aí, ó. É o traje do Conde. O que que vocês me diz, galera? Vocês curtiram? Tanto quanto eu? Não gostou? Qual a sua ressalva? Mano, comenta que eu quero saber a sua opinião. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, pra participar de sorteios. Link está na descrição. Vejo vocês lá. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.